Música Bom dia galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje num sábado lindo de sol, tá muito bonito lá fora Uma temperatura bem agradável aqui na nossa região E a gente programou pra hoje um acampamento É um lugar bem pertinho aqui de casa, um lugar muito bonito da nossa região Muitas pessoas vão lá durante o dia, mas a gente preparou pra passar uma noite lá Vamos ver como é que vai ser Oi, tudo bem? Tudo bem Agora chegou a parte do Giovanni, ó Eu montei as malas e agora ele monta na moto É quase pronto já, na verdade É Só prender o sábado lindo, meu sábado é levezinho, só um pouco volumoso E a gente vai pertinho, então não precisa amarro Isso aí galera, estamos quase chegando no nosso destino Que é aqui a Torre dos Ventos, aqui no município de Barabonita No extremo oeste de Santa Catarina Já já estamos chegando Música 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 Se inscreva. Finalizando o pôr do sol, a baraca já está armada, agora vamos montar o chimarão e depois a jantar. É isso aí galera, agora vamos esquentar uma água para o chimarão. A Júlia está aqui, ajeitando um pouquinho o atentamento, sempre precisa né? Nossa casinha, a motoca ali, o sol acabou de se pôr. Pôs ali, amanhã cedo ele deve nascer ali. Que capricho né? Vamos lá ver a minha água para o chimarão né? Não dá para ficar sem né? Agora sim né? Chimarãozinho. Chimarão com uma vista dessas hein? É para poucos né? Lindo, maravilhoso. Estamos em casa. Vamos lá na montada, tomar o chimarão e depois fazer a janta. Aquele quintal hein? O nosso quintal está super prato. Hora da janta. Especialidade da casa. Jantaram a três hoje. Nem está de olho no salame né? Que não né? Esse não. Esse vai ser a janta. Quase pronta a nossa boia de respeito. Quase. Foi difícil, mas saiu né? Quase deu. O fogareiro não fez funcionar? É, o fogareiro hoje deu uma teimada de novo. Mas funciona, funciona. Olha a nossa companheira aí. É aqui no camping, mas ela não saiu assim de perto. O que aconteceu? É os olhos da cachorra que está fazendo a massa pular fora da panela né? É. Agora sim né? Jantar pronta. Agora sim. Tudo pronto agora. Já jantamos. Agora bora dormir. Já estamos aqui. Bem alojados. Cada um no seu saco de dormir. Não está muito frio hoje. Acho que vai ser uma boa noite. Não tem nem vento. Isso aí galera então. Boa noite. Boa noite. Até amanhã de manhã. Bom dia. Bom dia. Ô carinha de sono hein. Ah. Que noite boa hein. Tô com sono. Mas queremos ver o nascer do sol né? Então vamos levantar e ver o que que tem lá fora. Ah olha. Bora. Ném. Tô com chapéu. Isso. Cômo fic... Tô com a ponta, né? Tá bom. Vou respirar lá Pharaoh? Tô com a ponta. Tô com foda? Depois de uma noite ótima de sono, o entardecer ontem foi espetacular, mas o amanhecer é sensacional, o mar de nuvem, o evitáju, o jeitinho que eu imaginava, coisa linda, perfeito né, perfeito. Muito bom né, que linda. O amanhecer continua lindo, aqui a neblina tá subindo um pouquinho, o sol já subiu. Já subiu, tá muito lindo. Agora estamos preparando o nosso café da manhã, a Giovanni tá terminando os Rap 10 e a nossa companheira de ontem continua ali ó, esperando comida. Também quer o café da manhã né. É, ela quer tomar o café da manhã. Rap 10 com milho e queijo. É, vai lá ficar bom? Vai, rapidinho, fácil e gostoso. O cafezinho já tá passado lá, agora vamos comer. Pará que ali já vai começar a secar, o sol tá batendo nela. Acampamento gostoso. O nosso acampamento tá lá, bem no topo do morro. A neblina agora começa a se dissipar. Tá bem, é uma temperatura muito agradável. E aí tem um dia magnífico hoje de novo. Tchau. 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 galera. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau galera. Até a próxima. Valeu. E aí galera.